Fala galera, é o Daryl Dixon, teve a sua estreia no último final de semana, estamos já na expectativa para assistir essa continuidade de segundo episódio que sai no domingo. E galera, domingo, assim que o episódio for liberado pelo nosso grande mago Guilherme Cataia, nosso episódio legendado e tudo mais, galera, iria assistir o episódio, crítica completa liberada aqui no canal do YouTube da Take, e também depois já sai o vídeo aqui com o sinopse, com a prom pra gente poder assistir junto e tudo mais, com teorias sobre já o terceiro, que já vai ser a metade dessa primeira temporada de Daryl Dixon, o tempo ele não passa rápido galera, ele simplesmente voa assim, já vai estar falando sobre a metade da primeira temporada já no próximo domingo. E galera, pô, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui no canal da Take, se tu não assistiu o Daryl Dixon ainda, quer assistir? Uma coisa importante, ele não tem ainda uma venda ou representação no Brasil, ou seja, a MC não vendeu os direitos internacionais de exibição pro Brasil e pra vários outros lugares, inclusive a própria França, como já comentei aqui em outro vídeo, gravaram na França e a série não estreou na França, porque não tem venda pela MC lá também. Ou seja, a gente só tem como ver por outros meios, e o melhor meio pra gente ver é no nosso canal do Telegra, tá aqui na descrição do vídeo, entra lá no nosso grupo que estão todos os episódios lá, de Death City, de Orbeon, de Fear, da série principal, de The Last of Us e agora de Daryl Dixon também. E galera, pô, a gente teve dois personagens ali que serão os nossos grandes antagonistas que a gente vai ver em Daryl Dixon, pelo menos até esse momento. Não acredito que a gente vai ter outros com uma grande potencialidade de serem realmente antagonistas de liderança em Daryl Dixon. Primeiro, a gente tem o Kodron, que pra mim, cara, ele faz parte do grupo lá dos Guerrilheiros, é um grupo ali que obedece a causa que é liderada pela Janek, e cara, o Kodron, ele já tem um grande aspecto de vingança, em busca ali através do Daryl, por causa do que acontece logo no começo do episódio lá, por causa da morte do seu irmão e tudo mais, e pra mim, cara, tá muito claro já, e pela promo que tem, dos próximos cinco episódios que a gente vai ter de Daryl Dixon, ele vai ser trabalhado, esse personagem aqui, pra ser esse grande antagonista do Daryl, principalmente nessa questão dos confrontos, dessas batalhas, dessas lutas e tudo mais. Vai ficar sendo trabalhado isso pra explodir no sexto episódio, e cara, não vai ser pra mim um personagem que vai simplesmente ter fim nessa primeira temporada, vai ser um personagem que vai ser trabalhado muito, muito, muito. E uma coisa muito importante, da maneira como o roteiro da primeira parte, do nosso primeiro episódio, funciona, é que tem uma vitória do Daryl, cara, acachapante ali contra o Kodron, que o Daryl só não acabou de vez, não matou ali o Kodron, por causa da Isabel. É uma coisa ali que já poderia ter resolvido todo o problema que vai acontecer daqui pra frente. E o Kodron, cara, ele é esse, querendo ou não, líder daquele grupo ali que a gente vê dos Guerrilheiros, aparentemente, tem já esse aspecto todo da vingança, mas ele tem um aspecto muito maior pra mim do que apenas ter a vingança pra ele ir atrás do Daryl, não só por causa da morte do irmão, também por causa da derrota que ele tem dentro lá do convento pro Daryl. Ele quer muito se mostrar, o seu valor para a Janek, que é a grande líder da causa. Por ele ter esse grande momento de querer mostrar seu próprio valor ali dentro da organização toda, ele vai ter uma busca incessante, incessante através do Daryl, e pra mim vai ter sim outros confrontos entre eles já na primeira temporada, e a gente já viu na promo lá também, que tem um momento que o Kodron simplesmente vai conseguir capturar o Daryl, prender o Daryl, e o Daryl vai ter que lutar contra os sumidos variantes lá. Pra mim esse é muito momento de final de primeira temporada, sexto episódio ali, consequências acontecendo, e fica tudo de ponto já pra segunda temporada, pra eventos que virão. E esse personagem, cara, eu gostei que ele é mau, ele tem uma calma, e eu gosto muito quando eles desenvolvem os personagens, principalmente os antagonistas dessa forma, porque cria um peso importante, e assim como eu tava conversando com o Henrique, junto com vocês, nosso último grande debate, cara, ele lembra muito essas, querendo ou não, dicotomias, esses enfrentamentos ali de grandes antagonistas com grandes protagonistas, talvez o último que a gente tenha visto realmente é Rick Grimes e Negan, não vou comparar de jeito nenhum, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, tô pegando apenas exemplos assim, pelo amor, pelo amor, pelo amor. E é muito importante, cara, porque em Dead City, o croata nunca foi esse grande vilão contra Negan e Maggie e tudo mais, a forma como o croata foi vendido, e a forma como ele foi desenvolvido e apresentado pra gente em Dead City, não torna ele esse grande antagonista, como, como, né, o Kodron está já sendo apresentado, e pra mim ele vai continuar sendo desenvolvido, contra o Daryl, e isso é muito importante a gente ter dentro do nosso universo The Walking Dead, para essa sequência toda. E agora, falando sobre a Geneck, cara, ela é a líder da causa, ainda não tá claro pra gente, a não ser com base de teorias, assim, qual é a sua real motivação em relação aos experimentos todos, que ela está executando, liderando, em relação a pegar os zumbis ali e ter todo o entendimento, né? Lembra muito, mas lembra muito, assim, a sua característica de liderança, pelo pouco que a gente viu de primeiro episódio dela, as aparições dela no primeiro episódio, principalmente naquela sequência toda do barco, que é muito importante pra ela, esses zumbis que estão vindo de outro lugar, esse contato todo com o solo americano, e que também, ela já está executando coisas ali na França. Ela pode ser uma membro pertencente ainda, o restante, entendeu, das equipes que estavam antes lá, por exemplo, essa ligação direta que a gente pode ter com a equipe, ou com a doutora que a gente vê na cena pós-caria de Orbeon, pode, tomara que seja, tomara que tenha alguma coisa de ligação entre a liderança dela com a organização que existia antes, com a equipe que existia antes, porque isso deixa tudo ainda com mais conteúdo sobre essa nova, querendo ou não, causa que está tendo ali em relação à Geneck. Mas a sua motivação é o quê? É achar uma cura, é ter o controle, é criar ali algo pra ser o próprio exército dela, entendeu, o que é que realmente está acontecendo, e que tipos de variações também ela mesma pode estar estudando pra provocar também nesses zumbis. Isso é um outro ponto que, assim, que talvez a série vá. Algo que desses experimentos todos possa ser provocado pela Geneck, nesses experimentos ali, pra que a gente tenha essas variações ali com daqui a pouco, cara, com coisas que a gente também, como a gente já entendeu, falado pelo próprio Greg Nicotero, inclusive pelo próprio Norman Reed, que a gente vai ver essas variações, cara, nunca vistas antes no nosso universo de Hawking Dead, a gente já viu os queimadores, mas daqui a pouco a gente vai ver nesses experimentos todos, outros, cara, outras coisas, a gente já viu aquela transformação naquele homem lá na cena pós-creds, com aquela velocidade toda, aquela violência toda, a gente já viu, né, e a gente tem até uma cena na promo que tem um zumbi numa sala, essa sala está separada ali por um vidro, onde está a Geneck e o Codron do outro lado, e aquele zumbi vem correndo e se atira, né, simplesmente com o seu rosto naquele vidro lá, estourando sangue, estourando tudo, e também extremamente rápido, né, é o que dá para a gente entender ali pela promo que a gente viu dos próximos episódios de Daryl Dixon. Então, cara, pô, a Geneck, ela lembra um pouco até da Elizabeth que a gente viu em World Beyond, né, a comandante lá do CRM. E pegando esse aspecto da Elizabeth, pegando principalmente esse aspecto do CRM, assim, ó, que tipo de contato que existe entre a organização da Geneck com alguma organização nos Estados Unidos para que esse barco saia do Port de Le Havre para chegar lá no Maine e por que pegar certos aspectos lá dos Estados Unidos? Por quê? A gente sabe muito bem que o CRM estava já fazendo todos esses experimentos também. A gente sabe que, inclusive, Lance, Horseman, Commonwealth, inclusive, tinha também esse aspecto todo, né, nunca vamos esquecer do famoso trem que a Coney iria ser colocada lá e tudo mais. Então, tem tudo isso, cara, sem falar, ah, Jades, A, B, tudo aquilo que a gente já sabe do nosso universo de Walking Dead. Ou seja, se essa ligação entre Geneck e organização dos Estados Unidos, CRM, também existir, é a mesma coisa, galera, é muito mais conteúdo que vai ter. E acho que o principal é o quê? Esses dois personagens aqui de antagonistas já serem colocados dessa forma de primeiro episódio e serem personagens interessantes com um grande potencial de desenvolvimento, cara, é tudo que eu queria ver dessa outra parte, esse outro lado para ter antagonistas muito fortes dentro de Daryl Dixon, né? E o que mais também que pode acontecer vindo desse grupo, cara, nos próximos episódios a gente vai ter muito, mas muito mais para conversar também. Mas o mais importante é o quê? O nosso universo, ele continua respirando e respirando, cara, com cada vez mais força, com dois protagonistas muito interessantes desse lado de ser antagonistas dentro de Daryl Dixon e tudo mais. Galera, coloquem nos comentários o que vocês esperam do Kodron, o que vocês esperam da Genek, o que vocês acharam desse primeiro episódio, que ponto que vocês acham que esses personagens realmente podem chegar dentro dessa nova spin-off que a gente tem no nosso universo. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech Zero 4, viva o sonho aqui!